Às vezes pra esquecer um grande amor, tem que ter paz, não é o que eu acho Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, de você quer saber, te esqueci há um máximo atrás E aquela loucura de voltar pra Salvador, esquece, é negócio de calor Se fez uma cozinha amanhã, vai ajudar a vida melhor, esquece, já tá fora é bem melhor Coração, receita, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu só posso ter esse coração, meu doutor Coração, receita, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu só posso ter esse coração, meu doutor P.S. onde eu trai a herança, nem sinto mais sua falta P.S. onde eu trai a herança, nem sinto mais sua falta P.S. onde eu trai a herança, não sinto mais sua falta Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor, esquece, já tá fora é bem melhor Coração, receita, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu só posso ter esse coração, meu doutor Coração, receita, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu só posso ter esse coração, meu doutor P.S. onde eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta P.S. onde eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta P.S. onde eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta P.S. onde eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta P.S. onde eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta P.S. onde eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta P.S. onde eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta P.S. onde eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta P.S. onde eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta P.S. onde eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta